Nesta ronda policial, motorista embriagado e sem CNH tenta fugir da polícia, mas não consegue. O jovem parou em frente à sua residência, onde desceu do carro e tentou entrar em casa, mas foi detido pelos policiais que o acompanharam em todo o trajeto. Um jovem de 24 anos foi detido por embriagueza ao volante e por dirigir sem habilitação na madrugada desde domingo em Ribeirão Bonito. Policiais militares estavam em patrulhamento pela rua Pedro de Toledo quando depararam-se com um gol transitando pelo meio da via pública em uma rua que é de mão dupla e precisaram desviar rapidamente para evitar uma colisão. Eles deram ordem de parada e fizeram o retorno, mas o motorista fugiu, sendo necessário um acompanhamento. O motorista tomou o SP-215 e seguiu até o município de Dourado, fez o retorno na rotatória de acesso e voltou para Ribeirão Bonito, parando em frente à sua residência, onde desceu do carro e tentou entrar em casa, mas foi detido pelos policiais que o acompanharam em todo o trajeto. A equipe constatou que o suspeito não possuía CNH e apresentava sinais de embriaguez, sendo convidado a realizar o teste de bafômetro, mas recusou-se. Ele foi conduzido ao plantão policial, onde concordou em retirar uma amostra de sangue para a realização de um exame de dosagem alcoólica e permaneceu à disposição da justiça. O carro foi entregue à sua mãe. Colaborou conosco, São Carlos Agora, esse portal de São Carlos e a gente agradece. Homem é encontrado sem vida dentro do próprio veículo. O caso foi registrado como morte suspeita na Central de Polícia Judiciária. Um homem de 47 anos foi encontrado morto dentro do próprio veículo na madrugada deste domingo, no bairro Boa Vista, em São Carlos. Segundo informações do boletim de ocorrência, KSS teria saído de casa por volta às três horas para comprar cigarros. E como não retornou, o cunhado resolveu sair à sua procura, encontrando o Ford Ranger da vítima parada no cruzamento das ruas, Natalino Mastro Francisco e desembargador Júlio de Varia. Dentro estava o proprietário sem vida. O cobre de bombeiros e o SAMU estiveram no local e o médico realizou a constatação do óbito. A polícia científica foi acionada e os peritos, durante exames preliminares, não encontraram marca de violência no corpo que foi encaminhado ao Instituto Médico Legal. O caso foi registrado como morte suspeita na Central de Polícia Judiciária. Criminosos levam carnes e produtos de limpeza de creche no bairro São José. Os bandidos ganharam o interior da creche após saltarem o muro, chegando à dispensa do Centro de Educação e Recreação. A Polícia Civil de Araraquara vai começar o levantamento de imagens de câmeras do sistema de monitoramento localizadas em pontos estratégicos do CR Carmelida Garcês II e de residências próximas localizadas no bairro do São José, em Araraquara. Isso será feito para averiguar suspoços envolvidos em um furto no Centro de Educação e Recreação. O crime ocorreu nesta sexta-feira e, de acordo com o boletim de ocorrência, elaborado pela Polícia Militar, foram furtados produtos de limpeza e carnes que seriam disponibilizadas para a merenda escolar das crianças. Eles levaram dois quilos de carne bovina, dois quilos de carne e frango, também carregaram um notebook. O fato foi registrado no plantão policial. Até agora, ninguém foi preso. O homicídio choca a população de Bitinga. Discussão entre servente e mestre de obra termina com morte a pauladas. A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O autor da agressão havia deixado o local, fugindo com uma bicicleta, mas depois apresentou-se no plantão policial. A equipe da Polícia Militar, solicitada via Cade, compareceu na manhã desta sexta-feira e esse fato continua ainda repercutindo lá na cidade, na rua Ulisses Tavares, Sacomão, no bairro do Ipê, em Ibitinga, para atender uma ocorrência de lesão corporal. No local, depararam com um indivíduo de 67 anos caído ao solo com ferimentos na parte posterior da cabeça, sendo sido socorrido por uma unidade de SAMU e encaminhado para a UPA central daquele município. Durante o entreveiro, sem conhecimento do motivo, a vítima sofreu várias pauladas, tendo o agressor, quando o homem caiu fugido em uma bicicleta. A vítima, repito, chegou a ser encaminhada, socorrida, à UPA central daquela cidade, lá, capital dos bordados, em Ibitinga, mas não resistiu. Ainda na delegacia, quando a elaboração do boletim não ocorresse, o indivíduo que havia fugido se entregou, no momento em que chegou a informação de que a vítima não havia resistido aos ferimentos e faleceu. E, diante isso, a delegada Ana Flávia D'Agua Mousse, deu voz de prisão por homicídio, que determinou a prisão do agressor, que permaneceu na delegacia durante todo o final de semana e foi transferido hoje para a cidade de Santa Ernestina, lá onde tem a cadeia pública da nossa região. Bem, a vítima foi identificada, Claudio Lino Santos Moreira, o encarregado de obra, aos 67 anos. Por sinal, ele é pai da secretária de governo da prefeitura de Ibitinga, Tiziane Moreira. Seu corpo, acompanhado de vários amigos e colegas, foi sepultado no final de semana, no cemitério municipal de Ibitinga. Esses foram os informes da Ronda Policial.